Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Gente, hoje eu tô aqui na roça e hoje é domingo e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como vai ser o meu domingo, tá bom? E vou mostrar também pra vocês o Bidu. Muitas pessoas estavam pedindo pra mostrar ele, tá bom? Ele tá aqui e eu vou mostrar ele pra vocês. É algum nome? Como é o nome? Como é o nome desse aqui, grandão? Não sei não, esse grandão aqui é o que? É tilapa. Tilapa? Ih, é salvo. Eu como teu rabinho. É o que? Tilapa? Tilapa e tilapa. Tá bonito. Tá gostoso, irmão? Tá, isso. Muito gostoso. Não é que gosto de filme ele, não. Um peixinho assado é muito bom. Tá, frio. Tá, frio. Tá, frio. Ó. Tá, manja, tilapa aí. Torradinha. Tá uma delícia. Pena que eu tenho medo de comer. Eu comecei um pedacinho. Olha o milho assado. Então vocês estão... Ó, gente, milho assado. Que delícia. Milho assado aí. Não, não. Eu não. Esses pão não gosta de parecer não, gente. Tá, difícil. Tá, não dá. Aqui, manda. Hã? Milho assado. Milho assado e filma tudo. Depois eu me filma. Olha o Nayu. Olha o peixinho, tá? Escolhem pra mim que não tem muita espinha. Hã? Escolhem pra mim que não tem muita espinha. Espinha. Sei lá. Oi, gente. Eu sou o Bidu. Gente, aqui tá o Bidu. Pra quem queria ver ele. Muita gente conheceu o Bidu através da casa. Do tour da casa. Primeiro tour que eu fiz aqui no canal. E todo mundo tava me pedindo. Pra mostrar o Bidu. Falar, Mari, cadê o Bidu? Grava ele. Grava o Xanin. Aí o Bidu a gente trouxe ele aqui pra roça. E o Xanin tá lá na cidade. Depois eu vou gravar ele pra vocês. E aqui tá o Bidu. Essa coisinha linda. De mamãe. Só que ele não quieta, gente. Não dá pra gravar muito direito. Ele não quieta. Ele não quieta nem minuto pra gravar ele. Fala, gente. Eu tô bonito. Gente, não tô? Gente, tá lindo. Tá gordinho. Gente, ele é muito carinhoso. Muito carinhoso mesmo. A gente chega aqui e ele a cada pulo na gente. Com saudade. Aí eu só vejo ele no final de semana. A minha sogra fica aqui cuidando dele pra mim. Ó, gente. Ele tá no meu colo. Gente, ele é muito carinhoso, gente. Né, Bidu? Olha aqui. Bidu. Olha aqui. Você tá com vergonha? Ai. Fala oi. Ele não deixa a gente gravar. Eu acho que tá correndo. Bidu. Olha lá, gente. Eu fui correr. Ele não quieta aqui. Ele fica só andando aqui no meio dos matos. Aí quando eu vou andar também, ele vai andando atrás de mim. Agora eu que tô indo atrás dele. Bidu. Ah, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Já que eu tô aqui embaixo. Bidu. Olha lá, gente. Ele não quieta, eu falei. Olha lá. E ele sabe também quando tá gravando. É só você pegar a câmera e falar do nome dele. Ele já sabe. Que vai gravar. E ele não fica quieto de jeito nenhum. Bidu, vem. Bidu. Olha lá, gente. O Michelin tá escutando. Não quieta, gente. Ah. Era o pezinho de mexerica que eu falei. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui é de limão. O sol tá batendo. Esse aqui é o de pitanga. Gente, tá muito diferente aqui. Na primeira vez que eu gravei aqui. Na primeira vez que eu gravei aqui. Vocês podem perceber que tava meio que acabadinho. Sabe? Então tava bem assim, vamos dizer, feinho, né? Tava bem feinho. E então a minha sogra, ela tá morando aqui, né? E ela cuida pra gente. E então tem muita coisa aqui que tá muito bonito. Tudo, né? E tá muito bonito. Esse aqui é o pé de... É outro pezinho de limão. Deixa eu ver se eu acho um limão aqui. Aqui, gente. Aqui já foi feito o galinheiro, que não tinha. Ó. Esse galinheiro ficou bem grande. E as galinhas dão gola também, que elas têm que ficar fechadas. Porque elas... Elas ficam voando, né? Elas voam e elas somem. Aqui, achei um limãozinho. Gente, ele já é pequenininho assim, mas já tem bastante caldo. Eu gosto de comer na comida. Eu espremo na comida, gente. Uma delícia. Olha, gente, que lindinho. Aqui tem mais. Até os mosquitinhos chatos aqui. Aqui tem mais. Aqui tem mais. Tem bastante limão, gente. Olha, o vidro já veio de novo. Depois eu vou ver se eu consigo gravar os pintinhos pra vocês verem. Eles já estão com quase um mês. Ai, gente, olha que tá escorregando. Bidu. Fala, oi, pessoal. Fala, oi, gente. Vocês queriam me ver? Fala, oi, gente. Deixa eu beber da mamãe. Fala, deixa eu beber da mamãe. Fala, mamãe me ama tanto, gente. Mamãe tá querendo levar eu de volta. Mamãe não fica sem eu, não? Fala, mas aqui tá melhor. Aqui o espaço é maior pra mim. Né, amor? Ai, gente, eu amo demais. Amo demais meus bichinhos, gente. Ó, e ele não me larga. Já pulou de novo, ó. Vocês viram, gente? Só que eu falei que ele tava perto e ele já vem. Ele já sabe o que tá falando dele. Ai, Bidu, vamos subir. Pera, Bidu. Ai, gente. Ai, dá papo pra ele e pronto. Ó, você fica pulando. Oi, Bidu, para. Ah, não. Agora não para mais, não, gente. O que foi? Você quer aparecer mais, é? Fala, o povo tava com saudade de mim, mamãe. Ai, vamos. Deixa eu mostrar as caixinhas de mexerica. Pera, Bidu, deixa eu mostrar. Gente, minha sogra, ela limpou aqui. Aqui debaixo, né, do pé de manga. Gente, é muito lindo, gente, aqui. Aí, quando o sol tá batendo, não sei se vai dar pra mostrar direito. Mas aqui é o pezinho de mexerica. Esse aqui é de goiaba. E esse outro também é de mexerica. Gente, tá muito lindo, né? Tem uma outra ali, eu acho que ela é rosa, mas que é vermelhinha. E aí, tu só pega as o esse. E aí, tu já vai buscar? E aí, tu já vai buscar?